Se ele copiou a operação, pode deslizar em todos, no caso. Ele copiou a operação, você lembra? Todos. Acho melhor achar um que ele não copiou, galera. Vamos lá, tenta achar um que ele não copiou. Mas você vai passar uma missão impossível pros caras? É verdade, é possível aí. E também é notícia! Os caras são tão babaca. É embaixo? É embaixo, mano. O cara não deu de cima. Foi termite? Bora, vamos termitar. Vamos jogar certinho, vamos jogar certinho. Operação, operação. Então vai, vou tirar os bunt do cara. Ah é, pedi o Twitch, pedi o Twitch pra pegar essa foto. Caralho, Sterling! Porra! Tem um dano também, um dano também. Ué, os caras não fortificaram? Really? Nossa! Deu no bocão. Foi um tiro, matiu. Ai, que tiro é esse aqui? É casual, querido. Nossa senhora! Eu liguei, queridos. Eu liguei. A parede foi recortada. Desativador de statis. Nossa, na cara. Preciso da escada, hein. Escada? Vai matar onda mesmo. Ah, mano. Esse porra, essa porra. Quem tá com o capitão, mano? Fode aí. Fode aí. Fode aí. Fode aí. Fode aí. Fode aí. Tá plantado. Você quer correr pros cima dos caras? Ah, eu queria morrer. Tem mais é que morrer mesmo. Tem mais é que morrer mesmo. Me fodeu, mano. Aí, aí. Passou. Passou. Vai direita. Aí, aí. Nossa senhora, cuzão. Pô, vai tomar um cunho. Na moral. Na moral. Mano. Patife, para de ser mal criado, Patife. Fica tomando um cu o quê, porra? É, Patife. Que história é essa, mano? Na moral, eu cliquei quatro vezes. Como é que você quer entrar na BRK com essa educação? É, porra. Vai ganhar um celta desse jeito aí. Você tá louco. Nossa, joguei demais. Você tá falando que quem tem celta é babaca, filho da puta? Não, mas se você vai ganhar... Não, mas se você tá falando que quem tem celta merece ter AIDS. Você tá falando que quem tem celta merece ter AIDS. Você tá falando que quem tem celta merece ter câncer. Você tá falando que quem tem celta merece morrer queimado. Pô, mas eu fiz a outra escola num celtinha, mano. Parecia um índio. Caralho, eu pensei que já era, sei lá, tipo, meia-noite, uma hora da manhã. São dez horas, mano. Que delícia, mano. Que hora de jogar Overwatch. Dez horas mesmo, caralho. Cheguei lá onze e meia. Daí também. Acabou horário de verão? Sei lá, aconteceu. Acabou a Olimpíada. Nossa, faz tempo. Acabou de acabar o horário de verão aí, voltou duas horas. Já tá começando o horário de verão. Setembro começa o horário de verão. Ô, caralho, eu gosto pra caralho de verão. Você olha assim, ó, oito horas da noite tá o sol lá. Não, mas é bom pra caralho. Eu gosto. Galera que não... Tem gente que não gosta do horário de verão? Sim, porque que nem minha namorada. Minha namorada, ela entra no trampo, ela sai de casa... Ah, ela zoa o horário. Não, minha namorada. Ela sai de casa pra ir pro trabalho às cinco e pouco da manhã. Então tá de noite, cruzão. Ah, tá de noite. E fica de noite... Eu não entendi a época do Andrade. Não entendi. Até a puta que pariu, mano. Fica de noite muito tempo. Porque a gente tá umas oitas. Sete, oito horas da noite. Aí é zoado mesmo. E aí a hora que o sol nasce... Mas eu acho da hora que tipo, mano, é sete, oito horas da noite. Não, é muito louco. Pra gente que é vagabundo, porra. Na época da escola, cruzão, eu adorava, velho. Dava lá oito horas da noite o sol lá. Todo mundo jogando bola. Puta, animal. Caramba. Ficou louco, Pedro. O que foi isso aí? O Pedrinho marotando. É porque eu não fiz isso naquela hora que a gente lá sofreu da punta. É porque nem esse mapa que é o único mapa que eu sei o lugarzinho de marotar. E só funciona metade das vezes. E é um lugar meio merda, né? Mas quando funciona, vai bonito, Pedro. Tô até orgulhoso. O meu colete ali, ó. Tô louco. Tati até bugou minha tela aqui. Silêncio. Silêncio da concentração isso aqui. Ah, Audrey. Na moral, mano. Eu não acertei. Vai se fuder. Eu não acertei. Eu não acertei. Eu não acertei. Eu não acertei, mano. Eu assustei, mano. Assustou. Assustou que eu vim te dando teu susto. Cai em cima de a gente. Ah, eu vou sair daqui. Batatando horrores. Opa, cai em cima de mim aqui. Podre. Na moral, mano. Eu dei prefire na porta aí, filho. Sai daí, sai daí, sai daí. Nossa senhora. Deixa eu ir embora. Desculpa, desculpa, deles. Me interroga aí também, ó, rapaz. Tem um cara no banheiro aí deles, que eu tô ligado. Se deitar ele não mata, não. Ó, assim. Vai ali na porta, hein? Porta da garagem. Tá na porta da garagem? Tá, tem um. É o Táticos. Ai, ai, que caralho, meu. Morro, morro o carregador. Ah, não entendi. Como é que você morreu, se não tá nada aberto? Pelo... Pela paradinha ali que tem. Ah, então tu foi... Pô, eu dei a cara, né? Foi, foi seu bobão. Ali eu nubei. É, tá tomando, tá tomando, tá tomando. Tá, mas partiu que tinha me derrubado já, né? Não posso cair. Tem todos sem o Speedway aqui, né, ô. Cai duas horas pro Termite. Ai, Termite. Bota a cara aí, filho. Nunca vi os cara não querer entrar. Não. Não. Resta um inimigo. É o Termite que tava aqui. Escapado. Ah, tomando porra. Dá pra fire, dá pra fire. Ele tá indo pra esquerda. Ai, era o Lucas aqui. Cadê? 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 Ah, o bobão tentou me matar e não esqueceu do outro cara. Essa minha rodada foi a rodada dos TK. Consegui dar um tiro em cada amiguinho. Tô martelo agora. Ah, vamos, vamos sniper. Vamos sniper que correndo não tá dando certo não. Quase que um temporal. É morrendo mil mais... Puta, já que você pegou água. Esqueci. Sabe que porra, a live tá tão bacana. Três horinhas que eu acho que vou lá fazer um café pra estender essa live aí com nós. Eu... 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 Eu descorajo. Posso te ver o Overwatch. É muito... É muito ser amigo, né mano? Sozinho, abandonado. Ah, caralho. Joga o Rainbow com a gente, Cacê. Depois a gente vai junto pro Overwatch. Para de ser monogame, só arrombado. Ah, não sou monogame. Monogame. Tava jogando Zelda, querido. Que monogame. Que nem que no Overwatch é monohiro, na vida é monogame. Ah, porra. Aí é foda, né? Ah, tenho certeza que você tá de Junkrat agora. Mas com mulher eu não sou não, por exemplo. Eu tenho namorada, mas com a mamãe do Drizze sempre. É, mas é monobolo, o que adianta? Monobola? É, monobolinha. O que que sua mãe tá contando nos bugs que a gente faz? Ah, mas então... Não pode ficar sem graça porque é monobola. É a maior coisa que eu tô fazendo. É a maior coisa que eu tô fazendo. Perder as bolinhas, acontece. Metiu o Dronaldinho. Acontece. Você localizou o meu tiro. Como é isso, Darinha? Faz aquela? O Hitler também era monobola. E olha o que ele fez. Ó, se eu acertei um bocão nesse maluco, ele não morreu. Peraí, peraí. Ah, nem precisa. Ah, eu tô de... Tô de técnico, mano. Vai, 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 vai. Nem precisa, gente. É só quebrar tudo. Destrói tudo aí. Foda-se. Tá pegando um carregador! Tocando mais uma aí pra nós. Cera por aqui, ó. Aí, Pedro. Não dá pra passar. Vamos aqui pra você, Castanha. Cera por aqui, Pedro. Peraí, hein. Cadê o Thetier? Cadê o Thetier? Cadê o Thetier? Aqui, Thetier. Tá passando vergonha do jogo aí, menino. Cala a boca e joga. Mas, Thetier, vai cadê mesmo? eu tirei muito rápido foi muito fácil né foi isso pegou assim no reboladinho que foi a jogada da partida não tem jogo lixo é muito fácil essa partida é o vizy é o vizy ganha dinheiro pra caralho agora em